E vamos até o Instituto Médico Legal, Delegacia Plantonista. Eu convoco o repórter, o homem que tem uma fortuna incalculável e precatória. Agora, quando vai receber, mais ou menos daqui a mais 100 anos. Certo? Ele, ventinha de mamãe. Vem de lá. Boa tarde, Vareta. Oito corpos foram registrados no ML durante essas últimas 24 horas. Sendo dois por queda, um por acidente de trânsito, um por espancamento, um por enforcamento, um por arma branca e dois por arma de fogo. Olha, até o momento, o corpo sem identificação do sexo masculino. Esse jovem foi assassinado a facadas na cidade de Propiá. Olávio Dias de Melo, 18 anos de idade. Ele foi atingido por tiros na cidade de Aquidaban e acabou falecendo no local. Ele foi assassinado dentro de uma residência. Luiz Carlos dos Santos tinha apenas 23 anos de idade. Ele foi assassinado ontem à noite no Nova Liberdade 3. Fica ali bem próximo do antigo figurífico, na sede da nossa capital. Segundo informações, foi o mesmo local onde o próprio irmão dele foi assassinado há mais ou menos quatro meses também a tiros. Em Itabaiana, Fabiano Bispo dos Santos, 36 anos de idade. Na madrugada do dia 4, ele foi espancado por quatro elementos e ainda foi golpeado por facas. O homem foi socorrido e no dia de ontem não resistiu e acabou falecendo. Já na plantonista. Olha, Barenta, 68 ocorrências foram registradas na delegacia plantonista, sendo 12 roubos, 15 furtos, 38 fatos atípicos e 3 homicídios. O proprietário de uma lanchonete ficou ferido após reagir a uma tentativa de assalto ao seu estabelecimento comercial no bairro Industrial. Três elementos chegaram. Um deles armado com a faca. Anunciou o assalto. O proprietário acabou reagindo a esse assalto. Ainda conseguiu entrar em luta corporal com esse elemento e tomando a faca dele. Só que os outros dois elementos, ao perceber que o companheiro tinha sido, podemos dizer assim, rendido, eles dois partiram para cima do proprietário e começaram a espancá-lo com pedradas na cabeça e alguns golpes pelo corpo do proprietário. Ele mesmo ferido, tomou a faca mais uma vez de outro elemento e, nisso, acabou ferindo um dos assaltantes na barriga. Com certeza, esse elemento vai ser atendido em algum posto de saúde. Se vocês souberem, ligue automaticamente para a polícia. Jurandir Araújo, Palio Tolerância Zero. É com você, Barreto. Está aí, a violência não para. Todo dia eu falo essa coisa aqui. Ninguém aguenta mais. As pessoas que trabalham, que estão morrendo, os trabalhadores que estão morrendo na mão desses fuleiros, desses bandidos, que não tem lei para eles. Sabe qual é a lei do bandido? É a bala no lombo dele, certo? Não estou aqui fazendo apologia, não, mas se defenda. Porque ninguém aguenta mais de tanta violência nesse país. Ninguém aguenta mais de tanta violência nesse país. É no país inteiro. Então está na hora de leis mais duras e que a polícia tenha pulso para isso, que acabe com essa violência. Só vai combatendo. Claro, vai ter baixo de um lado e do outro. Mas só se acaba uma guerra ganhando ela. De um jeito ou outro. Ninguém ganha guerra com diálogo, não. Ganha guerra no combate. Estamos na hora de combater essa criminalidade desse país. Acabar com essa criminalidade. Para isso tem que ter o cara tem pulso e que as leis ficam ao lado do que está combatendo em favor da sociedade. Não é o lado de bandidos, não. Favorecendo eles com leis que estão aí, botando eles nas ruas. Bandido tem que pagar pelo crime que praticou. Não é a polícia pagar porque troca tiro com bandido e derruba ele. O que nós estamos vendo aqui é uma justiça inversa. Onde o combatente que vai combater é punido porque está combatendo. Está na hora de ser inverso isso aí. O lugar de bandido é numa bela cadeia. E quando ele reage contra a sociedade, contra o homem de bem e contra aqueles que estão defendendo a sociedade, bala nele. Se ele meter bala, bala nele. Vamos acabar. Vamos acabar com essa inversão que acha que é um problema social, porque não sei o quê. Bandido é bandido, já corre na veia o sangue, é coisa ruim. Minha mãe dizia isso quando eu era pequeno. Todo pau que nasce todo, não tem jeito que morre torto. A história é essa. Pau no lombo deles. Agora, quem estiver com pena, leva para a tua casa, pô. Então, a gente está na hora de acabar com isso. Está aí no Rio de Janeiro com 10 mil, 20 mil homens. A criminalidade continua. O combate é toda hora, a polícia tomando tiro. A Força Nacional tomou tiro essa semana. Balearam um policial para combater o roubo de carga. E a coisa está desse jeito, pô. E o pior é que está em todo o território nacional. Não se rouba a carga só na Vila Brasil, não. Lá na linha verde e amarela. Se rouba a carga no Brasil inteiro. No país inteiro. Tem que se combater. Para isso precisa ter lei, pô. Está aí agora, assalto a ônibus. Quem são os caras? Passaram quatro, cinco, seis vezes sem ter assalto a ônibus. Os mesmos que saíram agora, pô. Aí vai o presidente do sinicato. Oh, que ele pediu a polícia. Pô, peça a justiça. Peça uma audiência com os embargadores, com os juízes, para segurar mais. Porque a polícia está fazendo o trabalho dela. Ninguém se reúne com os embargadores, os juízes aí, né? O Supremo da Justiça todo aí. Ninguém se reúne. Procura a polícia. E a polícia prende os mesmos que estão soltos hoje. Aprenderam eles. Ora, pô. Ninguém aguenta mais de tanta violência. Tem que acabar com esse país. Só dá um jeito. Acabar macho. Arrumar um amindadá. Ou um bilade. E dizer, bota, rapaz, para comandar tudo aí. Para ver se dá certo. Agora, vai botar uns direitinho, né? Os amigos dos amigos. Meus amigos, meus amigos. Esse povo não administra nada não, rapaz. Querem isso aqui, ó. Está aí a Polícia Federal visitando hoje o Estado, hoje. No Marcelo e Aracaju. Vê se ele foi na minha casa ou foi na sua. Vê se você ganhou dinheiro. Vê se você se corrompeu ou foi corrompido. Aqui está cheio em Aracaju. Desse tipo. Está cheio de empresários. Vocês vão ver a bomba estourar qualquer atendente deles que não estão mais nem dormindo. Você acha que a corrupção foi lá só em Brasil, em São Paulo, no Paraná? É no bairzinho inteiro. Ninguém não faz... Não se faz política com desconto no bolso, não, minha gente. Não se faz política com desconto no bolso, não. Tem que estar o que compra e o que ganha. Tem que prender o que compra e o que ganha também. Eu sou dessa punição. Para mim, ladrão é uma coisa só.